Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show. Vocês gostam bastante dos reacts do Paulo Figueiredo, né? Tem tido bastante visualização, espero que esse continue. Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Semana um pouco mais sossegada, né? É bom e é ruim, né? Quando se fala menos de quem não se deve falar. Não se deve estar falando tanto do poderoso chefão, gente. As coisas discutidas têm que ser discutidas pelo legislativo, sobre o legislativo, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo. É assim que deveria ser, é assim que tem que ser daqui pra frente. Falar menos do poderoso chefão ou nem falar, né? Porque a função deles é outra. Quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora pro vídeo. E claro, a outra frente que a gente abriu foi essa do Comitê Judiciário. Elon Musk e Comitê Judiciário, que expôs todas as decisões do Alexandre e deixou o Estado Democrático Direito, leia-se, o regime Lula-Chandão, em polvorosa. Simplesmente por expor a realidade. E isso tá só começando, eu antecipei pra vocês que isso tava só começando no programa de semana passada. E o que que disse a que aconteceria? O que que eu disse que ia acontecer? É claro que eu não digo isso da minha orelha. Eu digo, porque eu sei que vai, eu sei o que nos próximos passos e quando dá pra eu dizer, eu digo. E um delas foi esse. Comitê da Câmara dos Estados Unidos intima mais uma plataforma a esclarecer a ordem de retirada de conteúdo do STF. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos emitiu uma intimação pra plataforma Rumble, também dona da plataforma Locals. Opa, lembra dessas conexões feitas lá atrás? Por que que foi tão importante pra vocês apoiar o Locals? Me apoiar no Locals na época? Como parte das investigações relacionadas à censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal. A própria empresa divulgou essa intimação, essa informação, nessa quarta-feira de 24, por meio da sua conta oficial no Twitter X. Os norte-americanos estão solicitando mais detalhes sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a remoção de perfis brasileiros das redes sociais. Leia o comunicado do Rumble. Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online, anunciou a plataforma no Twitter bar X. Cumprirá a intimação que solicita informações sobre as ordens do STF. Em dezembro de 2023, o Rumble decidiu sair do Brasil. O motivo foi uma decisão judicial que ordenou a retirada dos conteúdos da plataforma. O CEO da empresa, o Chris Pavlovsky, anunciou à época que os usuários brasileiros não podiam mais acessar o Rumble. Você ainda consegue acessar pelo aplicativo, mas não pelo site. Fica a dica aí pra quem quiser. Inclusive, estamos transmitindo neste momento no Rumble. O executivo reforçou o compromisso da plataforma em manter uma internet livre e aberta. Não serem intimidados pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble, escreveu o Chris Pavlovsky. E o Danilo Leite está perguntando por que ninguém mais fala do Getter. E normalmente eu não respondo o chat, mas o Getter também recebeu uma série de ordens. Mas o Getter quebrou, o Getter faliu. O Getter deixou de existir. Por isso que ninguém mais fala do Getter. Problemas societários. Uma pena, porque era uma ótima rede. Mas o Rumble é uma empresa de bilhão de dólares. Então, eu avisei que isso ia acontecer. Agora, o que eu também avisei, e eu vou... Ó, estou dando aqui alguns ouros para os bandidos que gostam. Eu vou dizer para vocês que o CEO do Rumble provavelmente vai ser, inclusive, ouvido como testemunha em audiência no Congresso americano sobre a situação do Brasil. Será? Anotem. E talvez, talvez, seja ouvido em audiência no Brasil sobre a situação do Brasil. Não dá, ou Bessias, ou Alexandre, ou Barroso. Vocês não vão conseguir censurar o que está acontecendo mais. A gente está, sim, usando a primeira emenda da Constituição americana para trazer luz aos fatos. E eu sei que vocês habitam as trevas. Mas a luz virá aos fatos. E eu antecipo. Mais uma horda de decisões do Alexandre. Essas para o Rumble e Locals vão se tornar públicas. Acabou o segredinho, Alexandre. Acabou. Agora eu digo, acabou, porra. E acabou mesmo. E acabou mesmo. E digo mais. E digo mais. Vou além. Nós sabemos que o Rumble foi intimado e que o X foi intimado porque as duas empresas avisaram que foram intimadas. Nós sabemos por conta disso. Mas nós não sabemos se o Instagram, se a Meta, se o Google, também foram intimados. Eu acredito que sim. E aí? O que impede o Comitê de Judiciário de tornar as decisões contra estas também públicas? Imagina a pressão, hein? E qual o problema dessas intimações? Algumas pessoas podem me perguntar do ponto de vista da legislação americana. Eu digo a vocês. Eu digo a vocês qual é o problema. O problema é o tal do FCPA. O Foreign Corrupt Practice Act. A lei de atos de corrupção no exterior. Deixa eu botar isso aqui no Do Not Disturb. Já está no Do Not Disturb. E o que diz esse ato? Isso é uma lei dos Estados Unidos. Uma lei americana. Que diz que... Se uma empresa americana cometer atos de corrupção no exterior, ela também pode ser punida. E corrupção não é apenas... uma ação em troca de dinheiro. Corrupção, neste caso, inclui práticas ilegais. E qual o problema dessa história? O problema é que, no caso específico do X, os executivos diziam que sabiam que as ordens eram ilegais. E ainda assim cumpriram. Então, tinham conhecimento de que estavam cometendo uma ilegalidade e ainda assim cumpriram essa ilegalidade. O X com disputa. Mas o Google e a meta, sem disputa alguma. E isso, por si, seria um caso de corrupção. Para favorecer a quem? Ora, talvez ao próprio Lula. Porque diz o Elon Musk que as eleições do Brasil foram influenciadas pela ação do TSE. Isso é o Elon Musk que está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. E a pergunta que o Comitê Judiciário está tentando responder é o que a administração Biden fez para se meter no assunto? Como o Biden ajudou a eleição do Lula? Como o Biden influenciou as redes sociais para cumprirem os interesses e favorecerem o Lula e o TSE? E nós sabemos o tamanho da campanha do Biden para intimidar militares, políticos, funcionários públicos brasileiros a não desafiarem o Alexandre. Nós sabemos que a administração Biden empoderou o Alexandre. Agora nós vamos querer saber como ela fez isso a respeito das redes sociais. E essas são as cenas dos próximos capítulos. Nós temos aí 27 mil pessoas nos assistindo agora. Eu fico pensando que por mais que eu me esforce eu jamais vou conseguir montar uma rede internacional como a que habita o imaginário dos, abre aspas, intelectuais de esquerda. E nessa semana circulou um vídeo que eu não posso ver sozinho. Vocês têm que ver comigo. Eu vou botar aqui e a gente vai comentando junto. Ele é de um negócio chamado ICL. ICL. E eu não tinha a menor ideia do que era ICL. Só que é um tal de Instituto Conhecimento Liberta. Vamos ver o que é o tal do conhecimento. Esse cara que vai dar a palestra aí eu não tenho ideia de quem ele é. Mas eu dei uma pesquisada por causa do início do programa. O Marco Antônio Costa meu querido amigo do Fio Diário me falou que o nome do cara é César Calejom. E o César Calejom é um escritor. Ele é um intelectual da esquerda que escreve para grandes veículos como Carta Capital e Brasil 247. E eu tenho uma curiosidade quase assim parece que ele foi ele foi comentarista uma época, debateu não sei se foi comentarista eu fui convidado na Jovem Pan e o Marco Antônio teve que debater com esse cara. E a Jovem Pan ela realmente acha uns esquerdistas assim no zoológico mesmo. E como esses animais essa fauna muito me interessa eu tenho vontade de examinar abrir assim a cabeça e ver o que tem dentro. Né? Parece que de lá pra cá não tem nada de cá pra cá tem merda aí ele sacode assim e fica tudo merda. Porque é um interesse, né? Por que essas pessoas se alimentam? Tinha que ter um Globo Repórter sobre esses caras. O que se alimentam? Onde moram? O que vivem? O que comem? Deixa eu botar o vídeo pra vocês e a gente assiste junto. Steve Bannon dos Estados Unidos Olavo de Carvalho Olha essa rede internacional fascista. Isso é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu aumentar isso aqui. Steve Bannon nos Estados Unidos Olavo de Carvalho do além se Deus quiser dos braços do nosso senhor Carvalho o Dugin e Dugin ele não sabe falar o nome do Alexander do povo isso é um intelectual da esquerda. O Alexander Dugin é o Dugin que deve ser um personagem pra eles de algum hentai alguma coisa do tipo. O Silas Malafaia que a meu ver o Silas Malafaia então tem o Steve Bannon o Olavo de Carvalho que eu acho que teve com o Steve Bannon uma ou duas vezes na vida e deixa eu contar uma história engraçada pra vocês eu sou um cara muito inconfidente. Quando a Polícia Federal fez depoimento com o Olavo de Carvalho e eu não tava lá mas depois me contaram a primeira pergunta deles foi qual é o seu envolvimento com o senhor Steve Bannon o Olavo de Carvalho falou eu acho que eu tive com ele uma ou duas vezes na minha vida uma foi numa solenidade e outra foi um dia que eu acho que ele foi na casa do Olavo de Carvalho uma coisa assim esse era o contato dessa rede maravilhosa eu por um acaso como é Pelejo como é Pelego como é que é o nome dele Pelejão Pelegon por um acaso Pelegon eu tenho contato com o Steve Bannon meu Deus coitado do Steve Bannon o que eu falo com o Steve Bannon vai ter um programa que não sei aonde o Steve Bannon poxa vou falar de Brasil me chama pra comentar essa é a rede internacional o Duguin Pelegon o Duguin fez um debate com o Olavo de Carvalho onde o Olavo de Carvalho estraçalhou as ideias do Duguin estraçalhou as ideias do Duguin aliás se você ler é que você não vai conseguir ler senão você vai ter um aneurisma mas se você conseguisse ler cara seu QI ia subir assim uns 10 pontos é o que há de melhor o debate do Olavo de Carvalho com o Alexandre Duguin é o que há de melhor para entender o funcionamento da ordem mundial acho que estão falando aqui que tem que pedir pix pra mim eu não posso receber pix minhas condições são bloqueadas no Brasil se eu receber pix você está mandando um pix pro Alexandre de Moraes mas olha essa rede de maluco e aí entra o Carlos Bolsonaro que nunca esteve nos Estados Unidos em nenhuma das nossas viagens não conhece o Duguin e o Silas Malafaia que cacete o que o Silas Malafaia pode ter a ver com o Olavo de Carvalho e com o Duguin esse cara é doido mas calma que piora também opera como ideólogo a essa altura vamos pro próximo a gente tem Glória Alvarez na Guatemala Ben Shapiro nos Estados Unidos Ben Shapiro caraca o cara é muito louco Alando Santos que está foragido nos Estados Unidos Alando Santos Ben Shapiro Martínez Marco Antônio Adelio Jorge e Paulo Figueiredo olha o Paulo Figueiredo olha a minha foto velho quem é esse quem é esse cara meu irmão que que é isso meu irmão quem é esse cara o trabalho de pesquisa do cara porra pelo amor de Deus isso sou eu porra ô Júlio toda aquela harmonização facial botox serviu pra porra nenhuma mas isso aí é a imagem que o pessoal tem de mim na internet o cara dando uma palestra o cara tá dando uma palestra tá dando uma explicação cara olha o Paulo Figueiredo velho olha aí esse não é o Paulo Figueiredo tá gente depois a gente vai ter passado Paulo Figueiredo vocês lembram puta merda cara é aquele neto do último ditador militar no Brasil ah obrigado pelo menos lembrou que eu sou o neto do último ditador militar do Brasil na sua cabeça o ditador militar que governou com o congresso aberto sem AI-5 sem censura deu anistia pra todo mundo multipartidarismo saiu no último dia de governo entregou o poder pros civis puta ditador do cacete hoje no Brasil a gente tem um nacionalismo cristão que é absolutamente preocupante a gente caminha pra consolidar uma teocracia nacionalismo cristão é uma coisa absolutamente preocupante duas coisas altamente preocupantes primeiro o cristianismo a religião que pariu a cultura ocidental e a mais livre mais justa mais próspera que já pisou nesse planetinha miserável e o nacionalismo poxa a ideia de que a sua pátria importa de que a nossa nação é diferente da nação do vizinho que os valores dos brasileiros são diferentes dos valores dos indianos que sejam e que nós devemos defender os nossos valores e o nosso povo olha que ideias perigosíssimas aí isso pra ele é uma teocracia miliciana e que teocracia miliciana eu não sei o que é uma teocracia miliciana teocracia é o governo de deus teocratos teo é deus teocratos é o é o poder é o governo teocracia é um governo de deus mas miliciano se alguém puder no chat me explicar o que é uma teocracia miliciana eu agradeço vai se valer dessa internacional do fascismo porque internacional do fascismo tem internacional comunista agora tem internacional do fascismo com todos esses agentes interesses em comum no Brasil pra piorar essa internacional do fascismo ainda atua com base nesse dogma religioso que deve ser capaz de caso a gente siga nessa direção mas qual é o dogma religioso? porque o Olavo de Carvalho era católico nem um pouco ortodoxo o Duguin é ortodoxo russo eu acho o Ben Shapiro é judeu e o Silas Malafaia é evangélico pentecostal e eu sou cristão não denominacional o Marco Antônio Costa é ateu bom pessoal é isso aí meu povo sextou né Brasil pegando fogo o bambu gemendo a taboca tá rachando então esse é o motivo porque os grandões estão calados né o Rumble Rumble e provavelmente outras plataformas americanas serão chamadas para depor para tentar explicar os motivos aí se houve alguma coisa né se é que houve também alguma coisa algum pedido do poderoso chefão para censurar algum perfil alguma plataforma e aí o bicho vai começar a pegar né provavelmente um dos motivos do silêncio dos caras é isso aí vamos ver até onde vai eu acredito que esse será o start para que o povo brasileiro possa ser liberto das mãos das garras da tirania né tomara que seja o start tomara que o legislativo também comece a legislar né tá devendo legislativo tá devendo tem que começar a fazer o seu papel o mais rápido possível e aproveitar esse embalo aí dessa investida e o mais rápido possível é tentar mudar a mente de Lira Pacheco para que eles não é mudar a mente né fazer com que eles façam justiça ao povo brasileiro porque é o que tá faltando é o que tá precisando nesse momento ninguém aguenta mais passar por tanta coisa como a gente o povo brasileiro vem passando nos últimos dias né tomara que o Brasil volte à normalidade porque não dá mais o Barbodinho já deixou um rombo aí bilionário trilionário né não sei quantos bilhões de reais já foram por ralo aí o maior rombo da história do país e ninguém faz nada né comprovadamente o maior rombo só perdemos aí pra pra 2020 ali né todo mundo sabe o que aconteceu ali e só perdemos pra isso mesmo vamos esperar pra ver e vão reagir porque olha vou falar pra vocês a gente amanhece com esperança depois perde depois ganha esperança de novo depois perde de novo e nada né e nada a gente vê aí permanecendo algumas pessoas presas outras pessoas presas por simplesmente por um não é a gente vê que não é por por justiça né porque senão teria que ser julgada essas pessoas e elas não estão sendo julgadas com o devido processo legal né a gente não vê isso então dá pra perceber que é por mimo por raiva por é pessoal né algumas coisas ali a gente vê que é pessoal tomara que alguém faça alguma coisa logo porque cada dia gente que você perde da sua vida é é algo nossa imagina uma pessoa que está presa por opinião quem está preso porque cometeu crime aí já é outra coisa né mas a pessoa que está presa por opinião aí já é demais né é dias que elas estão perdendo ali dentro desse desses presídios Lira reajuste tem mais de 60% valor de diárias para deputados em viagem mais de 60% isso aqui eles fazem numa tacada né numa sapatada eles fazem isso aqui mas o que é pra ser feito mesmo nada deputado usa verba pública para pagar fotos pessoais sem camisa isso aqui é o que a gente sabe é o que a gente vê e o que a gente não vê o que a gente não sabe tem muita coisa muita coisa mesmo senado é surpreendido pela polícia federal com volume de dinheiro em espécie bom pessoal vamos ficando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo valeu